Fala galera, vamos lá para a inserção de objetos. Inserir objetos, vamos lá. Primeira coisa que eu queria mostrar a vocês. Esse chão que a gente criou, ele está cobrindo a nossa planta. Então eu não sei exatamente onde os objetos vão ser inseridos. É fácil de corrigir isso. Eu vou aqui em Floor, clico com o botão direito, Overwrite Graphics in View. O que é que isso vai fazer? Isso vai pegar todos os objetos que estejam na categoria chão. Eu estou aqui em By Category, vou clicar aqui em By Category. E ele vai, essa ferramenta vai Overwrite Graphics. Ou seja, vai criar um novo gráfico, uma nova visualização para esse tipo de objeto. Eu vou aqui em Transparência e eu vou aumentar essa transparência. Para uns 80 e pouco. Ok. Pronto. Agora eu consigo ver meu piso ainda, meu chão aqui. Mas eu consigo ver o que está por baixo, porque ele está transparente. Beleza? Feito isso, vamos colocar uma mesa, né? Para inserir objetos, eu tenho algumas dicas para vocês. Primeiro, eu posso inserir objetos que o Heft já traz na biblioteca dele. Eu vou aqui em Insert, Load Family. Objetos no Heft são famílias. Por que eles chamam de famílias? Porque dentro da família a gente tem vários tipos. Por exemplo, eu tenho uma família de um tipo de janela. Aí eu tenho diferentes tamanhos, ou diferentes cores, ou diferentes N parâmetros para cada família. E aí, quando você parametriza essas famílias, você cria diferentes tipos. São diferentes filhos daquela mesma família. Por isso que o Heft chama objetos de famílias. Vamos aqui, ele abre já automaticamente a biblioteca do Heft, de famílias do Heft. Eu vou aqui em Brasil. Eu vou procurar uma mesa aqui, imobiliário. Opa! Imobiliário. Mesas. Mesa retangular. Vamos bonitinho. Olha essa boa mesa de jantar. Ah, gostei dessa mesa de jantar. Vamos lá. Tem aqui, específico do Brasil também. Aí tem outros tipos de mesa. Enfim, vamos lá nessa mesa de jantar. Open. Pronto, ele carregou a família. Aí, onde é que essa família está agora? Eu venho aqui, no meu Project Browser, Families. Vamos procurar Furniture. Furniture é mobília, né? A gente abre aqui, mesa de jantar. E aí, dentro de mesa de jantar, eu tenho três tipos. Está vendo? Vamos ver qual é. Vamos medir aqui a distância. DI. Daqui, pra cá. Dois metros e três. E na outra, na outra direção, quase um metro. Então, não adianta. Não tem nenhum aqui. Eu vou jogar qualquer uma. Isso é quase, né? Jogar qualquer mesa aqui. E agora, eu vou editar. Vou aqui em Edit Type. E eu vou criar outro filhinho nessa família. Duplicate. Vamos botar ela de um metro. Ou dois metros. Ok. Aí, eu vou aqui em comprimento. Dois metros. Opa. Dois. Aqui em largura, eu vou colocar um. Então, ok. E agora, a minha mesa do tamanho certo está aqui. O que é que eu vou fazer? Eu preciso alinhar essa mesa na posição que o arquiteto botou aqui, né? Então, eu vou usar a ferramenta Align. Ela está aqui, ó. Align. Eu vou usar o atalho AL. A, L. E aí, eu seleciono a linha que eu quero que a mesa se alinhe. E seleciono a linha da mesa que eu quero que alinhe para essa linha. Enfim. Não sei se entender. E aí, eu vou fazer a mesma coisa nessa direção. Aqui e aqui. Prontinho. Vamos olhar lá no 3D. Bora. Aqui a nossa mesa de jantar. Top das galáxias. Pronto, galera. É assim que a gente insere um objeto. E aí, vão ter diferentes tipos de objetos que a gente vai inserir. Mas todos eles vão ter esses parâmetros que a gente consegue configurar direitinho. Certo? Outra coisa. Se vocês não encontrarem objetos na biblioteca do Habit, vocês podem vir aqui na internet. E vocês podem ir em Habit City. Aqui tem uma biblioteca legal. HabitCity.com Então, biblioteca. Biblioteca legal de objetos. Que você pode baixar. E aí, você vai criar um usuário e senha aqui. Pronto. E aí, eu faço o login aqui. E vou aqui em Download. E aí, ele me dá... Posso botar qualquer coisa aqui. Vamos botar mesa, né? Que a gente está procurando. Table. Table. Enter. E aí, ó. Ele traz pra gente várias opções de mesas. Sacaram? Algumas dessas não são criadas de forma tão certinha como os objetos do Habit. E aí, eles vão ter limitações de parametrização. Tipo, algumas já vem com comprimento e largura fixos. E você não tem como alterar. Enfim. A não ser que você edite a família. E a outra opção é você criar as suas famílias. Ou até baixar uma família e editar conforme você quer. Para reparametrizar ela. Eu gosto muito da opção de criar as suas famílias. Isso a gente vai ensinar no Habit Avançado. E você cria a sua própria biblioteca. Principalmente se você é arquiteto. Você vai usar aqueles mesmos tipos de mesas, de cadeiras. Normalmente, nos projetos. Então, você cria as suas famílias e toca para frente. Let's go do the same thing in English right now. So, we're gonna, let's go, let's add another object. Let's add, oh, let's add this table here. That's another table. Ok, guys. So, we're gonna add an object to this project. And, the first thing we gotta do, is go to insert, load family. And, we're gonna choose, we're gonna be here in Brazil. We're gonna choose mesas, tables. And, we're gonna choose the type of table that we prefer. Let's go to this one now. So, what happens, is that this table, appears here, on your furniture, in your project browser. Families. You go to families. And, you go to furniture. And, now I have this table here that I just added. And, it's a rectangle. I'm gonna press here. And, I'm gonna see the sizes. I don't have, I think I don't have any size, exactly like this. So, I'm gonna measure here. And, this table has 198. Oh, no, wait. This table has 203 by 098. So, I'm gonna drag one of these here. Ok. And, I'm gonna edit the type. And, create a new type of table. So, I'm gonna duplicate here. And, say, 203 by 0, 0980. And, here, I'm gonna change the length to 202. And, the width to 0, 0, 0, 0, 0. And, the width to 0, 0, 0, 0. And, the width to 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. And, I'm gonna select the line that I want this table to be aligned with. And, I'm gonna select the line of the table that I want to align through this line, whatever. Então eu vou selecionar essa linha e essa linha Ok, eu estou positiva que isso parece bem Eu vou ir para o meu 3D view E eu vou olhar para essa nova, boa table que eu já criou Vocês, me lembram se você preferir essa linha ou essa linha Eu acho que eu preferir essa linha Eu vou mudar essa linha real quick O que eu posso fazer agora, eu posso ir aqui E eu posso mudar essa linha e escolher a linha que eu tenho aqui Então eu posso ir e selecionar Sim, eu acho que isso é isso Olha, agora eu tenho a nova linha aqui Eu vou ir aqui, agora eu tenho a nova linha aqui Ok, agora eu fiz dois títulos E nós podemos fazer isso com os outros objetos da casa Just load the families E você vai ser bom O outro que você pode fazer é ir para o internet E ir para o nosso site, revidcity.com Create o seu account Login into o seu account E aí você tem um livro de muitos objetos aqui Aqui, você vê? Então você pode ir aqui Aqui, tipo, table E aí você vai olhar para você Para, tipo, diferentes tipos de tables Chairs, tudo, ok? 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 E aí você vai fazer isso E aí você pode criar suas famílias E aí você vai fazer isso Comprê a uma avação Nós vamos aprender isso E aí você vai aprender E aí você vai fazer isso E aí você vai fazer isso E aí você vai fazer vocês E aí você vai fazer Cada um projeto que você tem E aí você tem Ativem, porque agora você tem Familias que você tem Você tem que usar em diferentes amigos E aí você sabe exatamente Nós vamos ter uma pequena aula sobre como criar paredes mais pequenas, e depois vamos continuar com isso. Vamos lá! Vejo vocês na próxima aula, a gente vai ter uma aula rapidinha de como criar paredes baixas, e depois a gente continua com a organização desse projeto, beleza? Falou!